A questão de Colombo, também um dos últimos concursos, 2019, sem contar as questões de residência. A anamnese deve ser fundamentada no diálogo entre pacientes e cirurgião dentista. A respeito do assunto, considera as seguintes afirmativas. E aí, vamos por eliminação, né? Qual dessas são corretas? A1. A queixa principal deve ser identificada por meio dos sintomas observados pelo cirurgião dentista? Até sim, né? É identificado por meio dos sintomas, mas geralmente, como que a gente faz isso? Através da anamnese, né? Então, não é observados pelo cirurgião dentista. Aí também já está uma afirmação que seria respeito dos sinais. Pois nem sempre o paciente sabe relatar a sua queixa. Não. A queixa principal é a razão pela qual o paciente está indo. Se o paciente não souber isso, quem vai saber? Ninguém, né? Então, essa afirmativa 1 está errada. A2. A história médica visa a obtenção de informações detalhadas sobre todas as doenças de caráter sistêmico, sim, porque ajuda. Às vezes, uma doença está relacionada a alguma doença sistêmica que acometeram o paciente, desde o nascimento até a data atual. Sim, era importante. Claro, né? Ah, tive gripe em 2001. Ah, isso não vai ser significativo, né? Mas lesões ou doenças mais sérias, sim. Visa, sim, informações detalhadas sobre todas as doenças de caráter sistêmico, sim. Então, essa está certa. A3. Na identificação do paciente, é importante conhecer a sua profissão? Sim. Pois certas atividades podem predispor o indivíduo a determinadas doenças? Perfeito. Por exemplo, na nossa área, é muito simples de dar um exemplo. É paciente que é ambulante, vive exposto ao sol. Ele pode ter predisposição a ter câncer de lábios, se tiver pele branca, por exemplo. Então, é conhecendo a sua profissão. Paciente que é agricultor, por exemplo, também. Paciente que é marinheiro, mesma coisa. Então, é importante, sim, conhecer a profissão. E 4. O exame físico é parte da anamnese. Não, exame físico é depois da anamnese. E não faz parte da anamnese. Então, até aí já está errado. Então, a 2 e a 3 estão corretas.